Você sabia que a Salles Multimarkas tem duas lojas? É isso mesmo, se não encontrar um carro em uma, vai na outra loja da Salles, né Paulo? Isso, são duas lojas com amplo estoque e qualidade impecável, né? Sem dispensar da qualidade. Tem esse Golf aqui, ó. É um Golf 2007 1.6 Flex por apenas R$ 26,5. Muito bom, é um modelo Flash que é top de linha pra você também. A gente tem ali o Fiesta Sedan. É um Fiesta 2006 1.6 Flex por apenas R$ 18,5. Só isso, precinho especial, hein? E esse Corsa Sedan? É um Corsa Sedan 1.4 por apenas R$ 22,900. Oferta especial da Salles essa semana. É isso aí, anda bem, é econômico. Olha a caminhonete, é grande, hein? Caminhonete também, diesel 4x4. Ótima oportunidade aqui, você vai encontrar só aqui na Salles. Venha conferir o preço pessoalmente. E esse Uno aí? É um Uno exclusivo, com ar-condicionado, por apenas R$ 17,900. Novo, novo. Pneu tá zeradinho, zeradinho. Revisado. Meriva, esse carro é muito legal. A gente vai mostrar pra você agora. E tem preço especial também, né? Isso, Meriva com preço especial. E vamos terminar nesse Celta aqui. Olha, Celtinha pra você, duas portas. Atenção, é um carro econômico. Pra você que quer ter o seu primeiro carro, pra você que quer ter um carro pra trabalhar, tá aqui, né? Detalhe, completo. Completinho. Completo 2008 Flex. Pronto pro uso, revisadinho também. Vai falar o preço ou vamos deixar na surpresa? Vamos deixar na surpresa pra vir e conferir. Pessoalmente aqui na Salles Multimarcas, endereço pra gente, Paulo. Armando, sala de oliveira, 445 e 460. São duas lojas. Telefone? 3377-3001. O site tá aqui na sua tela, confira, Salles Multimarcas.